Pocão, mas eu tenho certeza que hoje você vai ganhar. Por quê? O dinheiro que tinha sobrado pra eu apostar até o final do mês, eu perdi. Eu perdi, inclusive, nessa porra dessa Imperial. Não é brincadeira, eu perdi em várias coisas, mas o último jogo foi da Imperial, né? Conta a Enterprise. Eu perdi. Ah, Pocão, mas você tinha sacado 302. Bota esses 302 de novo. Depois, mês que vem, eu aposto com responsabilidade. Dessa vez eu perdi. Ganhamos bastante no começo de janeiro, fevereiro mais ou menos, março fomos mal, março, abril fomos mal, maio ficamos no zero a zero, e junho fomos bem mal. Bem mal. Bem. Mas eu fali? Não, eu não fali. Eu tenho uma aguinha pra tomar. Salve, rapaziada. Passando rapidinho pra falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41CORTS, você ganha um dólar para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição. Eu tô falando ruim, mas principalmente seja boa em costas de coach de um jeito mais percentual do que merece, tu tá maluco, velho. Tu tá maluco, velho. Dá o play o caralho. Também não vou dar porra de play nenhum. Vou passar a D e vou pegar água. Tô falando o bagulho, tá mandando dar o play? Vê a porra do vídeo no YouTube, caramba. Salve, apocão. No major do rio, vamos fazer aquele esquenta maroto. Não vejo a hora de poder encontrar toda a tribo e você também pra tomarmos mais juntos. Opa! Tomarmos uma banheta bem juntinhos. Cara, eu faria com o maior esforço eu vou pegar a porra do seu nome, velho. Muito triste. Mas se você tiver lá no rio, eu não vou tomar nenhum copo d'água com você, velho. Salve pra você. Tamo junto. Calma aí, eu pausei as mensagens só pra gente ver. Salve, Apoca. Salve. Salve, mano. Beleza? Ah, não muito, velho. Acabei de perder. Acabei de perder as esquinas. Ah, relaxa, mano. Faz parte. Às vezes eu perco também. É, tô ligado, velho. Tô ligado. Mas tamo junto. Tamo junto. Valeu. Que? Comigo não tem nada. Salve, porque estamos um pouco contra o cronograma. Com certeza eu vou mandar um abraço pro Bruxo, que me convidou pra treinar o time dele. Só quero o time da cadeia. Obrigado, viu, Ronaldinho, pela bela proposta que você me fez. Penitenciário do Nacional. Falou que tinha um atacante matador e era mesmo. Fiquei com medo. Uma dupla de irmãos asiáticos, o FU e o CU, o FU. E o FU e o CU e o irmão asiático. Calma, meu querido. Ou seja, é... São essas contratações, são essas... O mercado da bola também tem seus problemas. Eu tive os meus, né? Enfim, muito obrigado. Viu, ô Bruxo, pela bela proposta que você fez. Comi uma semana ensopado de cabra. Tá certo? Meu... E negócio de almoço banhado. Eu achei que era um almoço coisa dentro da sauna. Um bonde de gente. Um cara chamado Blackout, meu amigo, que na hora que ele veio, eu quase saí correndo. Então é isso que acontece. E é um abraço pra você, Gandhi Michelão, Kaki Mestre, esse programa maravilhoso no patrocínio de Wyvery. Cupom Donos da Bala 100% de bônus, seu safado. Vai apostar no vôlei angolano, onde você pega os grandes campeonatos de handicap. Sabe o que é handicap, ô Kaki? Sei! É isso aí. Ontem apostei nos discípulos de Jack Chan contra amigos da Genk Dama. Handicap 1.5 bateu. É só voadora na bola, meu querido. Pega o detalhe, tá aí. É isso que você tem. Esse programa é maravilha. Um abraço, Lúcio. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto, meus queridos. Valeu, Lúcio. Ranking da comunidade do nosso crack da galera. Maestro! Vamos com o nosso... É brincadeira. Você me dá licença aqui. É brincadeira, cara. É brincadeira. Muita, muito blá, blá, blá e pouco anúncio. Porra, meu irmão. A porra da SL do Gaules postou que o anúncio é amanhã 11 horas da manhã. Tu acha que vai ver o anúncio agora? Tu tá louco, cara. Desculpa, cara. Vamos lá. Mas o MBR, você falava que era o melhor time do mundo. Não era isso? Faz isso comigo, meu bem. Calma, calma que tem jogo, porra. Calma, opa. Olha o round pra trazer. Olha o round. Beleza! Calma. Aí tem um vivo ainda. Esse Jang Yang é cletizeiro. Ele é cletizeiro ontem. Ele é cletizeiro. Nossa, ontem. o que ele fez, velho. Eu não acredito. Eu não vi que tinha esse cara aí. Que isso? Olha ele. Ah, cara. O que é esse cara? Já parece. Oh, nós somos o maior agente de talentos do mundo. Joga contra brasileiro e você vira um talento. É inacreditável, cara. A poca. Se eu depositar na Insane com os bônus, posso tirar uma skin na hora ou sou obrigado a jogar antes. Ai, como que seria legal, né, cara? Como que seria legal a gente, velho, ter... Pessoal sub, cara. Porra, né? Ah, né? Você vai lá depositar 20 dólares, vai ganhar 100% de bônus e vai retirar os 40. Que gode! Que site inteligente, hein? Parabéns pro cara do marketing da Insane que faliu o site. Porra, cara. Você vai ganhar esse 100% pra jogar lá, né, cara? Porra, cara. Não pode ser que tu perguntou isso na real, né? Mentira, eu sei. Valeu, Venom. Pô, tu fala, pensei que você tinha parado de streamar. Que que é isso? Tá 3x2 pros caras... Porra, mano. Aí tu tá atirando, né, Tiringa? Porra, velho. Aí tu tá atirando, né, cara? Se tiver 3x2 tu vai ter que tomar um ban, cara. Pô, que delay é esse? Você tá vendo o jogo aonde site de aposta, cara? Eu tenho que fazer. Esse aqui é nosso feed, cara. Agora eu já sei que o cara vai ganhar um X3. Eita, tem um X3? Às vezes é bom saber, mas mesmo assim é bonito. Basta se ferrar, Tiringa. É o Lucha? Não, ele tá de volta. Quem que é esse... Aqui é o Zé. Que Zé? O Zé, uai. Oxi. O Zé da onde? Eu sou o Zé de Ponta Grossa. Boa noite, Zé de Ponta Grossa. Você é o dono da bola. Dono da bola. Dono da bola. Rapaz, esse é aquele programa do Crack Neto. Eu tava vendo esses dias, rapaz. O bicho fala um monte de besteira. E nem se compara com esse programa bilionário que é os donos da bala. Eu tenho visto bastante esse programa. É, é. O que eu tava falando mesmo? Esse agora vai ser o osso, né? Big lift, Zé. Ok, copa. Porra, Norris Ah, cara, vai te ferrar, cara Brincadeira, cara Com o pneu no médio, velho No médio, cara Sem RS, velho É inacreditável, cara Se você fizer uma seleção Quem é o seu top 5 da NBA Do que jogou Quem é a sua seleção O cara falou que eu tô falando asneira Fala aí sua seleção, pra você falar isso, você deve manjar de NBA Fala a sua seleção da NBA Não, eu quero que o cara fale Cadê, ó, fala aí, ó Nirsten, fale a sua seleção da NBA Fale agora Fale a sua seleção da NBA Tamo esperando Não, não, não começa com o LeBron mais 4 Porra, você tá me taxando Por causa que eu falei do Golden State E tu começa com o LeBron É brincadeira isso aqui, cara É brincadeira, é muita mula Pra um cara só, vou tomar uma água Tchau 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 Tchau